Fala galera, mais uma vez eu Alexandre Magalhães na resenha com Magalhães para falar dos times do Rio de Janeiro nos campeonatos que estão em curso. Então vamos rapidinho falar do Brasileirão 2017 que já está chegando no seu finalzinho, já entrando em novembro, tudo decidindo quem vai ser rebaixado, quem vai ser campeão, quem vai para a Libertadores. Está tudo muito em aberto, inclusive o título que para muitos já era certo do Corinthians também continua em aberto, ou seja, o campeonato está frenético que pode acontecer qualquer coisa. E nessa 32ª rodada, como aconteceu na rodada anterior, teremos um clássico carioca, teremos um clássico carioca, teremos o Botafogo jogando contra o Fluminense. Então vamos logo falar do Fogão, vamos logo falar do Botafogo, que tem uma parada indigesta contra o Tricolor. O Botafogo teve a semana inteira livre, como chama? Semana cheia. Pôde descansar, pôde trabalhar, pôde se preparar único e exclusivamente para esse clássico contra o Fluminense, que o Botafogo está de olho na Libertadores. Sinceramente, não interessa como eu, queria muito ver o Botafogo já na fase de grupo, mas na atual circunstância do jeito que está o campeonato brasileiro, o importante é estar na Libertadores, se na pré-Libertadores ou na chave do grupo, o importante vai ser o Botafogo entrar. Então vamos lá falar desse clássico e falar do Botafogo. Bom, o Botafogo, por mais que não queira, o Botafogo leva uma vantagem em cima do Fluminense, porque o Botafogo teve o jogo a semana inteira para trabalhar e o Fluminense vem de uma jornada desgastante, teve um jogo complicado, corrido, pegado, batalhado, lutado, teve porradaria no jogo do meio de semana contra o Flamengo pela Sul-Americana, na qual ele foi desclassificado. Então o Botafogo vem sim com essa vantagem para estar mais descansado, porém, quando iniciar o jogo, essa vantagem morre. Essa vantagem pode até ter no segundo tempo, que de repente pode faltar um pouco de perna para o Fluminense e para o Flamengo, e para o Botafogo, desculpe, como ele descansou mais, de repente isso pode contar. O Botafogo vem de um empate fora de casa contra o Atlético Mineiro, o Botafogo está ali na zona da Libertadores, está ali em sexto lugar, um ponto à frente do Flamengo. Então, para o Botafogo, esse jogo é importante sim, porque o Botafogo precisa ganhar no Fluminense. Para o Botafogo subir mais na tabela, de repente até passa o Cruzeiro, consegue encostar mais naqueles quatro times que estão em primeiro lugar. E o Botafogo não pode perder, porque se o Botafogo perder, o Botafogo pode ser ultrapassado pelo Flamengo, o Vasco pode encostar no Botafogo e ficar mais gente brigando por aquela vaga. Então, o jogo é muito importante sim, e o Botafogo precisa dessa vitória sim. O Botafogo tem o desfalque certo do João Paulo, o João Paulo não joga porque está suspenso. O restante do time, a não ser que tenha alguma contusão, a não ser que os jogadores que já estão contundindo há muito tempo. O Rogério que não pode jogar, o Ayrton que não pode jogar há muito tempo, mas vem se recuperando, além dos jogadores. E tem o João Paulo, como eu falei, que está suspenso. No restante, o Botafogo vai com o mesmo time que vem jogando sempre. Agora, quem ele vai colocar no lugar do João Paulo? O João Paulo é o cabeça pensante do time, é o jogador que pensa. Então, na zaga, Igor Rabelo e Carly, pelas laterais, o mesmo time não muda, continua. De repente, ele pode iniciar ali o Vitor Luiz, um lado. De repente, ele pode colocar o Arnaldo, o Arnaldo e o Vitor Luiz. De repente, ele tira o Vitor Luiz, coloca o Gilson, mas ali atrás não tem muito o que pensar. O que ele tem que pensar é no meio. O que ele vai fazer no meio? Ele tem ali o Lindoso, na marcação. Ele pode colocar o menino Fernandes, o Lindoso e o Fernandes. E quem ele coloca no lugar do João Paulo para a criação? Para a criação, não é o Marcos Vinicius. Para a criação, não é o Gilson. E para a criação, também não vejo muito o Bruno Silva. Pode até ser o Bruno Silva ficar mais na criação. Ele colocar algum jogador pelo lado direito, ping-pong pelo lado esquerdo e o Bremer na frente. Ele pode colocar, de repente, o Gilson ali pelo lado direito para dar uma sustância. Ou colocar o ping-pong pelo lado direito, o Gilson pelo lado esquerdo, igual ele fez no último jogo. Mas eu acredito que, de repente, ele pode colocar ali o Valencia. O Valencia na criação. Dá mais uma oportunidade para o Valencia ali na criação. Colocar o Bruno Silva, ping-pong e o Bremer. Por quê? O time do Fluminense é um time que tem uma qualidade no passe e tem uma saída rápida no contra-ataque. Ali com o Escapa, ali com o Sornosa e com o Marcos Júnior, se o Marcos Júnior jogar. Então, o que o Botafogo tem que fazer para ter um bom desempenho contra o Fluminense e conseguir a sua vitória? Bom, o Botafogo tem que fazer viradas de jogo. Lá no direito, pelo lado esquerdo. O Fluminense também não é um time que vai ficar esperando muito o Botafogo. De repente, o Fluminense, por ter jogado na quarta-feira e está preocupado com desgaste físico, o Fluminense pode dar bola para o Botafogo e tentar sair no contra-ataque. E o Botafogo tem essa missão, a princípio, de criar o jogo. Sem o João Paulo, fica mais difícil. Se ele não colocar o João Paulo, o Botafogo vai viver dor contra-ataque. Porque é o João Paulo que faz essa cadência no meio. Então, para ele continuar com essa cadência, ele vai ter que colocar o Valencia. Ele colocando o Valencia, vai ter o jogador ali para a criação, para a distribuição do jogo. Esse jogador não é o Marco e o Vinicius, eu estou falando, não é o Marco e o Vinicius. Pode ser o Valencia. E se o Botafogo tiver que tomar a rédea do jogo para o toque de bola, ele vai ter que ficar fazendo viradas de jogo, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Até porque os laterais sobem muito. Tanto o Vitor Luiz quanto o Arnaldo, eles sobem muito e dão muita pressão. E o Fluminense tem um problema, tem um problema que provavelmente o Jair já viu. Naquela subida ali, entre o lateral e o zagueiro, que o Flamengo fez isso com o Arão. E no primeiro jogo fez assim, o Flamengo fez gol. E no segundo tempo, o Flamengo também fez assim com a subida pelo Arão naquela brecha. E quem é que entra ali? E entra muito bem. É o Bruno Silva. O Bruno Silva entra justamente naquela brecha que o Fluminense dá mole. Então o Botafogo tem que aproveitar muito aquela brecha ali entre o Lucas e o zagueiro. O Fluminense provavelmente deve voltar, de repente, com o Henrique. Voltando com o Henrique, tendo a zaga ali, o Gun e o Henrique. Que não são jogadores muito rápidos. Que pode ter essa dificuldade na infiltração do Bruno Silva. Então o Botafogo tem que tocar bola, ter paciência, precisa ganhar. Mas não está desesperado, que na verdade quem está mais desesperado por estar mais na parte de baixo da tabela é o Fluminense. Então o Fluminense precisa dessa vitória, o Botafogo precisa. Mas se colocar na balança quem precisa mais da vitória, quem precisa mais é o Fluminense. E o Fluminense pode, no início, ficar um pouquinho mais na cautela, esperando mais um pouquinho do Botafogo. E o Botafogo, o que tem que fazer? Tocar a bola, tocar a bola rápido e acelerar o jogo. E, principalmente, fazer jogadas de infiltração com o Bruno Silva com um lado e com o Pimpão para o outro. E, justamente, entre o lateral e o zagueiro. Que aí ele consegue, ele consegue, de repente, ali, golzinho. É um jogo complicado, que pode dar qualquer resultado, inclusive o empate. O empate não vai ser ruim para o time do Botafogo. Vai continuar na parte de cima da tabela, porque ele está muito distante do Vasco. Então, os 4, 5 pontos do Vasco. Pode perder, se empatar, pode perder a posição do Fluminense. Mas só que o Flamengo tem um jogo muito complicado contra o Grêmio fora de casa. O Flamengo também está cansado. Então, o Botafogo, nesse jogo, tem que ganhar. Mas o empate não vai sair mal, porque o empate é do clássico e é um jogo muito complicado contra o Fluminense. Apesar do Fluminense, está mais cansado que o Botafogo. Então, torcendo o Botafogo, essa é a minha visão. O Botafogo tem um desfoco certo, que é o João Paulo. Porém, o Botafogo está descansado se o Botafogo trabalhar a bola. E, no segundo tempo, quando tiver mais perna, acelera esse jogo, o Botafogo pode ganhar. Então, meus amigos botafoguenses, essa foi a minha visão do Botafogo do jogo contra o Fluminense pela 32ª rodada. Então, curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal. Resenha com Magalhães. Botafogo tem chance de ganhar. Então, após o jogo, eu venho aqui fazer a minha análise do jogo do Botafogo, desempenho do Botafogo contra o Fluminense. Então, curtam, compartilhem. Inscrevam-se no canal. Resenha comigo, Magalhães. Tamo junto. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.